Olá, pessoas! Tudo em paz? Aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial, um tutorial sobre harmonia. Para quem não conhece, dá um pulo, tutoriaisemusica.wordpress.com Tem bastante material para você estudar música lá, ok? Bom, vamos em frente, vamos pegar esse tutorial aqui para ver o que a gente vai fazer. Tem um pequeno trecho aqui, certo? Escrito para quatro vozes, a gente vê que tem sempre quatro notas, ok? E a gente vai fazer uma análise disso aqui. Agora que a gente já viu essa história de campo harmônico, a gente já viu as inversões dos acordes, né? Então, a gente já viu como cifra isso, como é que a gente pode cifrar. Então, a gente vai pegar esse trecho aqui e vai fazer uma análise dele. Ou seja, a gente vai identificar o que está acontecendo aqui nesse trechinho de música. Primeiro, eu vou tocar para vocês, certo? Vamos lá. Bom, muito simples. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos ver aqui como é que a gente faz uma análise. A primeira coisa que a gente deve fazer é encontrar a tonalidade, né? Bom, dois sustenidos, a gente já viu, a tonalidade vai ser Ré maior. Isso aqui está reforçado. A gente começa com o acorde de Ré maior e termina com o acorde de Ré maior também. Então, vamos ver. O que a gente vai fazer com cada tríade dessa aqui é buscar identificar qual é o acorde, ok? Isso olhando aqui e, claro, tocando também se você estiver na hora com o instrumento. Então, vamos olhar aqui. A gente tem aqui Ré, Ré, Lá e o Fá que é sustenido, né? Então, esse aqui é o primeiro acorde. Isso dá uma tríade de Ré maior e, como a gente tem nossa tonalidade em Ré maior, a gente vai marcar aqui como primeiro grau. E, se quiser colocar a cifra convencional dele, é aqui a letra D. Está na posição fundamental, por isso que eu não coloquei nada aqui do lado, ok? Deixa eu tocar esse acorde. Aqui, perceba, a gente coloca, acho que eu já falei isso para vocês, haste para baixo porque é a voz do baixo, haste para cima porque é a voz do tenor, esses dois que ficam na clave de Fá. Haste para baixo porque é a voz do contralto, haste para cima porque é a voz do soprano, esses dois que estão na clave de Sol, ok? Vamos em frente. Esse próximo acorde aqui, eu tenho Fá sustenido, Ré, Lá e Ré. Bom, Fá sustenido, Ré, que intervalo é esse? É uma sexta. Fá sustenido, Lá, que intervalo é esse? É uma terça. Ah, então a gente já viu aqui, é o 6,3. Eu preciso cifrar somente como o 6. E se a gente pensar que tem as mesmas notas daqui, Ré, Fá sustenido e Lá, a gente descobre logo que é a primeira inversão do Ré maior. Olha como é que ele vai soar diferente. O primeiro acorde foi esse. Ré maior. Esse agora é o Ré maior na primeira inversão. Posição fundamental. Primeira inversão, ok? A cifragem aqui é o Ré, Barra, Fá sustenido. O Fá sustenido é o baixo, ou seja, sempre depois da Barra a gente vai ter o baixo. Vamos seguir aqui. Próximo acorde. Eu tenho Sol, Ré, Sol e Si. Ah, esse aqui está fácil, porque é um Sol maior. Dentro de Ré maior, qual é o grau do Sol maior? Ré, Mi, Fá, Sol. 1, 2, 3, 4. Então, eu cifro aqui como quarto grau. Se eu quiser colocar aqui, somente a letra G também está valendo. Olha esse acorde aí. Sol, Ré, Sol, Si. Ok? Pegando desde o começo. Próximo acorde. Eu vou ter aqui Lá, Ré, Fá sustenido e Lá. Essas notas já apareceram. A gente já viu aqui. E aqui. Só que aqui agora o meu baixo está no Lá. Quando eu tenho aqui o Lá, que é a quinta desse acorde de Ré maior, que está no baixo, tem o que a gente conhece por segunda inversão. Olha a cifra dele aqui. É o primeiro grau, que está na posição 6, 4, que é a segunda inversão. Por que 6, 4? Do Lá para o Ré, eu tenho uma quarta. Do Lá para o Fá sustenido, eu tenho uma sexta. Todo acorde de segunda inversão vai acontecer isso. E aqui na cifra convencional, o Ré, que é o acorde, barra Lá, que é o baixo. Olha ele aqui. Pegar do começo. Lembra? Eu acho que eu falei, comentei com vocês. A gente vai ter sempre o 6, 4. Sempre não, mas é uma boa utilização do 6, 4. Ele preceder um acorde do quinto grau. Ele funcionar como preparação. É o que a gente chama de 6, 4 cadencial. Ele está preparando aqui para chegar em uma cadência. Então, se ele está preparando uma cadência, depois aqui a gente vai ter o quinto grau. E eu já coloquei a sétima, o Sol aqui, em relação ao Lá. Lá é o quinto grau de Ré maior. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, no quinto grau, eu vou ter um acorde maior e uma sétima menor. Por isso que a gente cifra somente dessa maneira aqui. O Lá com sétima. É a chamada sétima da dominante. Ok? Deixa eu tocar esse acorde aqui. Olha o trítono aqui presente. Que depois vai ser resolvido no próximo acorde. Ok? Deixa eu tocar ele no começo para vocês. Ok. E o último acorde. Vai voltar para o primeiro grau. Olha a representação dele aqui. Primeiro grau, posição fundamental. A sétima, eu resolvi aqui para a terça do acorde do primeiro grau. Quer dizer, a sétima do quinto grau, normalmente a gente vai resolver assim, por grau conjunto descendente. E ele vai virar a terça do acorde do primeiro grau, que está aqui depois. A quinta, normalmente, vem para cá. A sensível tem uma função importante. Quem é a sensível em ré maior? É o dó sustenido. Eu devo resolver a minha sensível sempre para a tônica. Mas aqui, como a voz do contralto já está descendo aqui para a tônica, para a fundamental aqui, do próximo acorde, para a tônica. O que é que eu faço? Para não ficar com o acorde incompleto, eu pego e desço aqui com a voz do tenor. Mas isso eu faço por quê? Porque eu já tenho a sensação de resolução. Dó sustenido, ré. Ok? Deixa eu tocar aqui todo para você. Três, quatro. Ok? Isso a gente pode fazer sem o acorde, sem o instrumento, somente para a gente entender a progressão que está acontecendo. Eu coloquei esse exemplo aqui somente para a gente ver as inversões que a gente já tinha usado e os graus que a gente também já trabalhou, os graus do campo harmônico. Ok? Bom, no próximo tutorial, no próximo tutorial prático, eu vou mostrar para vocês como é que a gente percebe bem as inversões de acordes, tem uma maneira bem simples. E no próximo tutorial de harmonia, eu já vou falar de nota de passagem, certo? Que é um dos tipos de notas melódicas. Ok? Bacana, moçada. Aqui foi Carlinhos Veiga. Dá um pulo lá. Tutoriaisemusica.wordpress.com Não para de ouvir, nem para de pensar. Valeu, um forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.